E aí E aí Só me like Da like no vídeo Essa música é top né, é o viral dela O Windows fez uma paródia né, eu acho que é o vídeo que Marta enviou dele Será que esse é o que mais vai ter enviou no meu vídeo? Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Se você não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, beleza? Bom, vamos falar dessa cantora Adele aí, porque ela postou uma foto aí no Instagram Aí foi motivo pra todo mundo ficar comentando Mas por que cara? Por que? Como assim? Por que que tá todo mundo comentando? Eu vejo no Twitter e o que mais aparece é comentar assim Nossa, agora a Adele tá muito bonita Mas será que só eu penso ao contrário cara? Porque assim, ela era mais chamativa, mais charmosa Isso aqui é minha opinião tá galera? Quando ela era mais gordinha Olha só, a foto do antes Olha essa mulher que maravilhosa, perfeita, carnuda Ai Essa é a marca registrada Aí ela apareceu com essa foto aqui Ela continua bonita né galera? Mas assim Aqui eu falo assim Nossa, que perfeita, maravilhosa Ela é a Adele Ultimate gostosa Assim, linda Entendeu? E aqui é só a Adele, ok Entendeu? O que eu acho? Da minha opinião é assim galera Então, tipo Ela ficou tipo aquele cara do zorra total Aquele segurança Rapaz, esqueci o nome dele cara Que faz stand-up Não, esse cara aqui ó Esse é o antes De ele lá fazendo seu stand-up Lá no zorra total E ele depois de um tempo agora Então né Você vê a diferença? Só que aí as pessoas insistem em falar Nossa, ela tá bonita agora Tá bem mais magra Aí tem gente que fala Nossa, magra Sinônimo de bonita De elegância De beleza E gorda Ofensa E todo tipo de coisa Mas às vezes eu acho que nem é sempre assim galera Entendeu? Essa é a minha humilde opinião Porque se bem que na verdade As pessoas querem dizer outra coisa Igual eu tô falando assim Poxa, ela tá bela agora Mas eu prefiro ela Como era antes Mas não acaba Invertendo a situação Aí fala Nossa, agora sim ela tá bonita Mas não é assim Bom Essa é na minha visão Tá galera? Enfim Eu prefiro ela mais carnuda Do que antes Então é melhor você falar a verdade Do que ficar falando mentira aí Porque é isso que eu acho que você pensa na verdade Só que você tá querendo inverter a situação Mas porém eu não quero julgar ela Ela continua bonita Enfim Ela era mais bonita antes Do que agora Magrinha Deu pra entender? Galera Essa só foi a minha opinião Tá bom? Se você pensa ao contrário Comenta aí Você avalia Eu não quero desrespeitar ninguém É só a minha opinião Só que eu vejo muita hipocrisia da galera Pensar uma coisa e falar outra Mas o vídeo é só esse galera Então ó Vou fazer um vídeo na floresta Que eu vou tá Voltando pra floresta Espero que vocês gostem Que esse negócio de gravar em casa Já tá enchendo o saco Eu não tenho assunto pra falar Aí eu acabo falando essas coisas Então deixa o like ou deslike Valeu ó Comenta aí o que vocês acham Falou